Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, olha só que legal esses adesivinhos, né, anti-colisão É um adesivinho animado, o link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida, fácil de instalar E ele ajuda a não deixar colidir, né, ter risco, é uma proteção a mais pra você colocar com criatividade Qualquer coisa que você queira, que não pode ficar batendo, que não pode riscar, pode colocar na lateral do carro Pode colocar em uma porta, em uma geladeira, sei lá, criatividade é o que vai mandar aqui Pra você conseguir proteger os seus equipamentos, né, o link tá aí embaixo, só acessar pra poder conferir Já deixa o like, já se inscreve no canal, pessoal, até o próximo vídeo, valeu!